Olá, eu sou o António Pereira e estou hoje convosco com uma pequena partilha com o nome Mais Tigre, Mais Geografia. Tecnologias de Informação Geográfica, porquê? Na sociedade atual temos assistido a um conjunto de cada vez maiores desenvolvimentos tecnológicos que surgem a um ritmo cada vez mais elevado e que nos permitem o acesso a um conjunto de plataformas e softwares, equipados ou proprietários, que permitem também manipular um conjunto cada vez maior e mais acessível de informações geográficas. Isso faz com que seja necessário formar cidadãos cada vez mais capazes de utilizar, de manipular esta informação geográfica, cidadãos que sejam capazes de exercer uma cidadania ativa. E, simultaneamente, também, obviamente, que leva à necessidade de criar, de formar uma obra qualificada para manipular estes softwares e esta informação geográfica. No caso de ensino da geografia em particular, as tecnologias de informação geográfica também trazem consigo um conjunto útil de novidades. Eles logo permitem criar uma maior associação da realidade dos conteúdos, mas permitem também o desenvolvimento de projetos individuais, permitem, obviamente, dar solução a um conjunto de questões geográficas, o desenvolvimento de projetos colaborativos e também até dar um ênfase no processo de ensino-aprendizagem no aluno, propiciando uma aprendizagem construtivista. Com isto, as tecnologias de informação geográfica vão, obviamente, contribuir para uma aprendizagem mais significativa, uma aprendizagem holística, que consegue desenvolver todas as competências transversais do currículo, formando cidadãos com uma maior capacidade de leitura da realidade e, claramente, mais interventivos, ou seja, vai de encontro ao perfil do aluno na saída da escolaridade obrigatória. Se olharmos em particular à desaprendizagem essencial de geografia do terceiro ciclo, vamos logo na introdução ver o ênfase que é dado a este tipo de ferramentas, uma vez que são consideradas como fundamentais na aprendizagem dos padrões de distribuição dos diferentes fenómenos naturais e humanos. E uma análise um bocadinho mais aprofundada a todos os sub-temas, vamos encontrar uma aprendizagem que é transversal, com as devidas adaptações, mas que, obviamente, dá ênfase à aplicação das tecnologias de informação geográfica para localizar, para descrever e para compreender todos os fenómenos que são abordados. É por isto e por mais que vos trazemos o Google Earth. Não o Google Earth, que todos nós conhecemos e que revolucionou a maneira de analisarmos o mundo em 2005, nem sequer a versão Pro que passou a ser standard a partir de 2015, mas a versão que foi lançada em 2017. Nesta versão, a Google vai transformar o funcionamento do Google Earth. Mantém na mesma o Google Earth Pro, mas dá-nos uma possibilidade de trabalharmos diretamente no browser. E todos nós sabemos como isso é fundamental hoje em dia, uma vez que temos frequentemente computadores que não conseguem correr nas versões do Google Earth Pro. Esta versão, que é usada no browser, ela apresenta as principais funcionalidades do software original, mas acrescenta outras potencialidades, como a possibilidade de fazer um trabalho colaborativo. Para podermos ver como funciona este Google Earth Pro no browser, vamos utilizar uma ideia de base. A ideia é que construímos um projeto sobre a maior viagem de comboio do mundo. A maior viagem de comboio do mundo é uma viagem que foi anunciada há alguns anos atrás, que começava em Portugal, nomeadamente na cidade do Porto, e que se estendia pelos dois continentes, Europa e Ásia, até à cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. E usando esta ideia, vamos ver como poderíamos construir um projeto no Google Earth Pro, utilizando precisamente esta viagem. para usarmos o Google Earth Pro, temos, obviamente, que ir a um browser, em particular a um Google Chrome, e digitar o Google Earth Pro. Logo para a primeira opção que surge, damos acesso a esta plataforma, que obviamente estará dependente do computador e da ligação à internet. O aspecto inicial é um aspecto não muito distante do que já estamos habituados ao trabalhar no Google Earth Pro. Tenho uma parte lateral com o acesso às principais funcionalidades, tenho no canto inferior direito uma barra que nos permite fazer a navegação, e depois temos até a possibilidade de criar algumas informações diretamente no Google Earth. Se colocarem o rato por cima dos diferentes ícones, ele indica o seu nome e dá-nos logo uma ideia do que possibilita fazer. primeiro temos o menu, ou no segundo temos o pesquisar, que obviamente nos permite fazer pesquisa sobre qualquer lugar que exista à face da Terra. Nesses lugares normalmente se encontra-se associada também um conjunto de informações que a Google nos transmite, que nós podemos explorar. O segundo ícone dá-nos acesso ao Voyager. O Voyager apresenta-nos um conjunto de informações organizadas, elaborada por produtores certificados, e que são organizadas em diferentes separadores. O Time-lapse dá-nos uma perspectiva da evolução do uso do solo na superfície terrestre. Temos informação organizada, por exemplo aqui sobre a expansão urbana, neste caso de Las Vegas, e conseguimos observar a evolução do crescimento urbano entre 1975 e 2020. Um separador é exclusivo para a educação, e aqui podemos encontrar imensa informação relacionada com diferentes assuntos, com diferentes disciplinas que podemos explorar. Por exemplo, como o vento se transforma em eletricidade. Neste projeto podemos observar esta transformação do vento em eletricidade. Podemos explorar diferentes aspectos associados à localização, imagens, texto, diferentes imagens associadas a diferentes conteúdos, inclusivamente vídeos que estão alojados na internet, no YouTube. Existe inúmeras informações aqui que podem ser utilizadas e exploradas. De seguida, este ícone, com o nome de síntomo consorte, leva-nos a viajar sobre diferentes locais no planeta Terra, sempre diferentes. Sempre que clicarmos neste ícone, ele leva-nos para uma localização diferente e dá-nos um conjunto de informação associada a essa localização. É o apelo à descoberta, o apelo ao estímulo, à curiosidade geográfica. Este ícone vamos achar para o fim, o projeto. Neste temos o estilo do mapa, onde podemos fazer algumas alterações simples do que visualizamos. Por exemplo, podemos pôr no modo simples e ele elimina toda a informação que está sobreposta. Podemos pôr tudo, eu ponho obviamente tudo, ou podemos personalizar a visualização diante das nossas intenções. Por defeito, temos a opção de exploração ativada. Podemos ver os edifícios em 3D ou aqui podemos desativá-los. Por defeito, está ativado. Podemos observar uma animação das últimas 24 horas no planeta, uma animação das nuvens, por defeito, está ativada. Ou podemos, com particular interesse, tivermos a abordar a localização absoluta, ver a linha de grelha. As opções perfeitas são a exploração ativada e os edifícios em 3D ativados. A última opção tem a ver com a medição de distâncias diárias. Nós podemos fazer uma medição simples entre dois pontos, com o duplo clique no último ponto e temos a distância. Podemos iniciar uma nova e fazer a medição de uma linha com diferentes pontos, clicando duas vezes no último ponto. Ou é possível fazer a medição de uma área se fizermos coincidir o último ponto com o primeiro. o primeiro. É possível também alterar as unidades de medida. E deixamos para o fim os projetos, que é a ferramenta que vamos regrossar mais. para utilizarmos os projetos, convém verificar se temos uma sessão ativa. Ou seja, verificar se temos um login do Gmail ativado e, se não tivermos, temos que iniciar a sessão com um email desse género. Então, quando clicarmos no ícone dos projetos, temos duas grandes opções. Ou abrir ou criar. Neste caso, vamos criar. E temos duas opções de criação. Ou criamos um projeto no Google Drive ou criamos um projeto com um fecheiro KPML. A diferença é que este fecheiro KPML fica alejado no nosso computador, enquanto, obviamente, o projeto, a primeira opção, fica alejado no Google Drive. Este vai nos permitir fazer um trabalho colaborativo, uma partilha colaborativa de projeto e vai nos permitir trabalhar também em qualquer computador, em qualquer parte do mundo, desde que existe a ligação à internet. Vamos optar pela primeira opção. Ao clicarmos na primeira opção, temos então o projeto criado e podemos alterar o seu título. Clicamos em cima do projeto sem título e, obviamente, escrevemos o título que desejamos. Neste caso, a maior em viagem de comboio. A descrição é opcional. Podemos acrescentar a descrição que quisermos. Neste caso, uma breve descrição relacionada, precisamente, com a viagem. E, obviamente, para continuarmos, clicamos fora das caixas e, automaticamente, está gravado o projeto. Temos, logo em destaque, um novo botão, nova funcionalidade, que nos permite acrescentar novos conteúdos ao projeto. Se vamos iniciar um novo projeto, se calhar a melhor maneira é começar, precisamente, por uma capa. Uma capa que nos vai dar a entender o que é que vamos falar de seguida. E isso obtém-se através do diapositivo de ecrã inteiro. Ao clicarmos em diapositivo de ecrã inteiro, surge, então, a possibilidade de criarmos uma capa. No título, vamos acrescentar, por exemplo, um nome do projeto. Temos acrescentado uma breve descrição. Depois, podemos formatar o fundo dessa capa, ou com uma cor, ou acrescentando uma imagem. Ao clicar sobre aquele ícone, nós podemos aceder a todas as funcionalidades relacionadas com imagem e vídeo. Isto é transversal a maior parte das funcionalidades de acrescentar informação no Google Earth. Temos o carregar uma imagem, podemos fazer pesquisas no Google, ou podemos procurar vídeos no YouTube. Neste caso, vou optar por selecionar um fecheiro, uma imagem disponível no meu computador. O carregamento foi relativamente fácil e temos a imagem já disponível. Podemos pré-visualizar o efeito, ou clicar em pré-visualizar. Cá está. Esta será a capa, o primeiro contacto com este projeto. Se tudo estiver ok, clicamos nesta seta e voltamos ao projeto. Vamos, então, à maior viagem de convóio do mundo. Esta maior viagem de convóio do mundo começa na cidade do Porto. Podemos localizar a cidade do Porto se quisermos pesquisar para adicionar o local. Obviamente, temos que pesquisar pelo Porto, a opção correta, e vamos ver já a capacidade do Porto. Temos disponível um conjunto de informação associada e disponibilizada pelo Google. Podemos observar, analisar todas as fotografias, quer esta informação simples que é disponibilizada, e se achamos que toda esta informação está correta, temos a possibilidade de clicar em adicionar ao projeto e associar esta localização e esta informação diretamente como está ao nosso projeto. Ao clicarmos em adicionar ao projeto, temos, então, este pequeno menu que permite fazer algumas formatações. Temos aqui um aviso a dizer que estas informações são fornecidas pelo Google, embora seja possível substituir. Podemos alterar o marcador, alterações simples, como a cor, o tamanho, o próprio marcador em si. Podemos, nas opções avançadas, alterar também pequenas alterações, fazer pequenas alterações no texto. Se tudo estiver ok, podemos, obviamente, clicar no botão anterior e passarmos a ter esta informação disponibilizada no nosso projeto. Neste momento, temos a capa inicial, a maior viagem de covoio do mundo, e o marcador do porto. O segundo ponto é Coibra. Podemos fazer a mesma coisa, pesquisar por Coibra e vamos viajar para Coibra. Podemos, obviamente, observar a informação, ver se ela nos tem interesse, se não tem interesse, a semelhança do que fiz em relação ao porto, e podemos adicionar ao projeto. Contudo, não somos obrigados a ficar com esta informação. Podemos optar por substituir esta informação e acrescentar-nos fotografias e texto à nossa vontade. Podemos utilizar esta caixa, fazer uma pesquisa sobre Coibra e vai surgir um conjunto de imagens que nós podemos associar ao projeto. Selecionar a imagem e clicando em Selecionar. Da mesma maneira, podemos acrescentar até isto, à medida das nossas necessidades, e podemos voltar a formatar novamente o ícone. Esta vez, não sendo o ponto inicial, sendo o ponto de passagem, formatar de forma sensivelmente diferente. Reparem que a visualização está um pouco afastada do Coibra e eu posso fazer com que este marcador tenha outra visualização por defeito, aproximando a área que quero observar e clicar simplesmente em Capturar esta vista. Esta vista ficou memorizada e associada a este marcador. Se tudo estiver correto, então basta clicar novamente em Anterior, um procedimento que é um pouco repetitivo, e voltamos ao projeto. E continuamos. O próximo local é já em França, em Daie, onde a viagem de convóio leva-nos a apanhar o TGV. Posso, ou dispensar, mas podia fazer a mesma fiscalização, a observação da informação disponibilizada, e se achasse que seria correto, adicionávamos ao projeto, fazíamos as formatações de base que achámos corretos e apropriados. Apropriado fazer, e continuamos. Continuamos para a próxima paragem, já em Paris, H do TGV. Paris manda-me para Arnace, H do TGV. Novamente, uma deslocação, e chegamos a Paris. Em Paris, vemos lá está novamente fazer adicionar ao projeto, podemos, se desejarmos usarmos esta perspectiva 3D, clicando em capturar esta vista, novamente formatar o marcador. É um processo repetitivo que podem fazer, podem fazer diferente, podem utilizar a pré-definição. E depois, continuamos. Até aqui, acrescentamos informação, sobretudo através da nova funcionalidade Pesquisar para adicionar o campo. Existem, contudo, outras opções para adicionar informação ao projeto. E aproveitando que estamos em Paris, vamos acrescentar informação sobre alguns dos principais pontos de interesse turístico da cidade, como a Torre Eiffel. Vamos acrescentar informação sobre a Torre Eiffel, através da opção Adicionar marcador, que pode ser acedido através de uma nova funcionalidade, ou diretamente através do Gicano no ecrado. Selecionar esta opção, clicamos sobre a Torre Eiffel. Surge este menu, o menu já semelhante aos restantes, e que temos que acrescentar um nome, podemos acrescentar informação alfanumérica, ou podemos acrescentar imagens e vídeos do Youtube. Uma simples pesquisa, selecionamos a imagem, clicamos no botão selecionar, podemos acrescentar outras imagens e vídeos, clicar nesta opção, um vídeo neste caso. Os vídeos são os vídeos alojados no Youtube, selecionamos a opção, o vídeo que pretendemos, clicamos selecionar, e fica associado a esta localização. Podemos ainda fazer as formatações daquela localização específica, quer do ícone, quer da etiqueta. Podemos alterar a visualização, capturando a vista, e se tudo estiver correto, clicamos em anterior, e acrescentarmos, de forma definitiva, este marcador ao projeto. Existem ainda outras formas de acrescentar informação ao projeto. Uma delas é fazendo o uso da funcionalidade de Sleep View. Aproximando do Museu do Louvre, podemos clicar na opção de Sleep View, que ativa as áreas que estão disponíveis para serem observadas deste modo, e clicarmos sobre uma das opções disponíveis. Clicarmos no modo de Sleep View, temos esta visualização, neste caso o Museu do Louvre, e podemos clicar neste botão, com a designação capturar esta pista. E ao clicar neste botão, vamos acrescentar esta localização e esta perspectiva ao projeto. Podemos dar novamente um nome. Podemos fazer as mesmas funcionalidades já exploradas, de acrescentar uma imagem. Todas as outras opções já exploradas. No final, clicamos em anterior. Podemos acrescentar informação ao projeto de outras formas. Se construíssemos o projeto até ao fim, que não vai ser o caso, porque iremos repetir procedimentos, iremos passar por Pequim e, em Pequim, poderíamos visitar ou salientar, quanto a direcção turística, a cidade proibida. Poderíamos acrescentar a cidade proibida ao projeto, obviamente clicando, por isso, simplesmente em adicionar ao projeto. Mas também poderíamos adicionar a cidade proibida, se clicássemos ou selecionássemos a opção de desenhar linha ou forma. O desenhar linha ou forma funciona de forma semelhante à medição de uma linha ou à medição de uma área. Clicamos, definimos a linha ou a forma. No caso da forma, fazemos corresponder o último ponto com o primeiro. E ao fecharmos a forma, abre automaticamente a opção de formatarmos esta localização. Podemos acrescentar o nome. Podemos acrescentar a informação alfanumérica, podemos acrescentar as imagens e vídeos. Selecionar uma imagem. E podemos, em particular, formatar a linha exterior, quer a sua cor, quer a sua espessura e no seu preenchimento e transparência. Podemos até definir a visualização e capturar esta vista. Se tudo estiver direito, clicamos em anterior e acrescentamos esta localização ao projeto. Todos os marcadores que criamos podem ser, obviamente, posteriormente editados. Podemos editar, alterar todas as funcionalidades criadas, toda a informação que foi formatada e acrescentada e depois voltamos atrás. Também podemos ocultar, desocultar ou podemos eliminar. Podemos utilizar esta informação para fazer uma apresentação. Começa com aquele primeiro diapositivo que funciona como capa. Podemos saltar entre diapositivos e entre localizações. ou podemos explorar de forma sequencial. Começando pelo Porto. Vendo a informação que está disponível. Voltando atrás. E depois para Coimbra. Fazemos a visualização dos pontos criados. Podemos ir diretamente para a Torre Eiffel. e a informação que foi associada, a imagem, o vídeo, que pode ser explorado. Ou até podemos ir à localização, no modo Street View, do Museu do Louvre. Se também posso fazer alteração, se arrastando da sequência dos marcadores, se pretender alterar esta sequência. Uma funcionalidade muito interessante é a possibilidade de construir os projetos de forma colaborativa. Temos aqui o Partilhar Projeto. E na primeira utilização, damos um pequeno aviso sobre a visualização e disponibilização dos dados. Continuar. E temos duas formas de partilhar esta informação. Podemos partilhar diretamente com um e-mail específico. E podemos dizer se esta pessoa é visualizador ou editor. Depende da permissão que queremos dar. Ou podemos partilhar através do link. E mesmo este link também tem diferentes opções. Pode ser um link como visualizador ou apenas como editor. E aí, qualquer pessoa que tenha este link que pode ser copiado, pode fazer todas as alterações que pretender ao projeto. O projeto depois de construído, também pode ser exportado como fecheiro KPML e usado, por exemplo, no Google Earth Pro ao exterior. E também, da mesma maneira, podemos construir projetos a partir de fecheiros KPML que já tínhamos no nosso computador ou armazenados na nossa Google Drive. Por exemplo, vou criar um fecheiro KPML, um fecheiro projeto KPML a partir do meu computador. Usando um fecheiro com a localização dos principais aeroportos mundiais. E ele cria um projeto, um projeto com esta informação que eu posso utilizar e ir acrescentando informação diferente sobre outros aspectos. E sobre o Google Earth é tudo. Fica a ideia da maior viagem de comboio do mundo. Que poderá explorar sobre a forma de trabalho colaborativo numa rúplica de avaliação em trabalho de grupo com os seus alunos. Este material será enviado juntamente com um pequeno tutorial sobre o Google Earth Web. E é tudo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado em nome da Porta Editora e, obviamente, da equipa GeoMais. Até uma próxima e fiquem bem. Tchau, tchau.